Você sabia que o surgimento de aftas, o agravamento da gengivite e até mesmo um desgaste dos dentes pode estar associado a questões psicológicas como ansiedade ou estágio depressivo? Mas como podemos relacionar a saúde bucal com a mental? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a dentista Edriele Santana. Bom dia, doutora Edriele, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, tudo bem com você? Tudo bem e com você? Também, graças a Deus. Que bom. Doutora Edriele, por que o surgimento de aftas e outros problemas bucais podem estar ligados à saúde mental? Bom, Moninha, hoje a gente já sabe, já tem estudos que comprovam que problemas de saúde mental e também estresse, também a ansiedade, a depressão, elas produzem um turbilhão ali de hormônios no corpo do indivíduo e isso faz com que a imunidade abaixe. Com essa queda de imunidade, isso está diretamente ligado a alguns problemas bucais, que são os casos das aftas, da gengivite piorar um pouquinho. Então, tudo isso, além, é claro, também do tratamento dessa doença, dessas doenças também podem estar relacionados a alguns efeitos colaterais que podem desencadear alguns problemas bucais. Então, é importante a gente ficar de olho, não só em casa e fazer os acompanhamentos, mas também os próprios dentistas informarem sobre esses problemas e identificarem se aquele paciente pode ser um paciente que está sofrendo de algum desses problemas e às vezes ainda nem foi diagnosticado. Por que o bruxismo pode ser um sintoma comum em pessoas com ansiedade e depressão? Bom, o bruxismo, pessoas com ansiedade e depressão, está muito relacionada também a ter o estresse e o bruxismo está diretamente relacionado a isso. Então, o bruxismo é aquele ato de você apertar e ranger os dentes, principalmente à noite e o estresse está diretamente, é uma das principais causas disso. Então, às vezes esses pacientes, essas pessoas, elas já acordam cansadas. É aquele famoso ditado que você dorme para descansar e acorda mais cansado ainda. Então, se você tem esses sintomas, pode ser que você está sofrendo de bruxismo noturno e se você dorme sozinho, às vezes você não conseguiu identificar ainda. Quem dorme acompanhado pode ser que o próprio companheiro escute o ranger dos dentes à noite, mas quem não acontece isso, precisa sim procurar um acompanhamento, um acompanhamento do dentista também, para que isso seja identificado e a gente possa também tratar nessa condição. Além desse sintoma que acorda cansado, não descansou à noite, quais são as outras consequências do bruxismo e como que a gente pode reverter esses efeitos? Certo. Além de acordar cansado, que é um dos principais sintomas, dores de cabeça frequente também são sintomas, além de desgaste nos dentes, porque como você aperta, você range muito os dentes, você pode ter esse desgaste, até mesmo começar a quebrar alguma restauração ou algum pedacinho do dente, isso também são sintomas, né? E como que a gente pode tratar isso? Primeiro, uma consulta com o dentista para realmente saber qual é a causa disso, se está realmente relacionada com o estresse, com a ansiedade, e aí a gente vai ter um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, para que a gente possa tratar assertivamente o bruxismo, mas também poderemos usar as placas de bruxismo, né? Que é feitas no consultório, também o uso de aparelho ortodonte, o caso esteja relacionado com a oclusão também, então tudo isso é um conjunto de fatores que só vai ser definido quando a gente identificar a principal causa. Doutora Andriele, quais são os cuidados especiais que as pessoas ansiosas devem tomar para que a saúde bucal não seja impactada? Bom, os cuidados são os mesmos que a gente sempre reforça, né? Que é a prevenção. As pessoas com ansiedade, com estresse, que têm esses níveis de hormônios aumentado e consequentemente também uma queda da imunidade, além dessa queda de imunidade, o próprio hábito ali de estar estressado, de estar ansioso pode... Ele pode diminuir ali os cuidados com a saúde bucal, né? As pessoas podem começar a negligenciar um pouco esses cuidados e tudo isso vai refletir a saúde bucal. Então por isso que o caminho é sempre a prevenção, não deixar de lado essas consultas regulares com o dentista, um check-up odontológico, uma limpeza de seis em seis meses para que o dentista, além de identificar os problemas que tem na saúde bucal daquela pessoa, ele também possa identificar alguns sinais que possam vir a trazer a informação de que esse paciente possa estar sofrendo de algum transtorno psicológico, seja estresse, ansiedade ou a própria depressão. Vamos falar de afta. O surgimento da afta, ela ocorre necessariamente por problemas psicológicos ou estomacais ou podem ter outras causas também? Bom, as aftas, elas podem ocorrer tanto por esses dois problemas, né? Estomacais e também psicológicos pela queda da imunidade, além, é claro, né? De problemas por traumas, pessoas que têm traumas na boca ou que escovam os dentes com muita força também pode ser uma causa do surgimento dessas aftas, mas as aftas em grande escala, né? Porque o trauma vem mais com aftas pontuais e aftas mais generalizadas, né? Em toda a boca está mais relacionada a esses outros dois problemas que é tanto os problemas estomacais, mas principalmente as quedas de imunidade, que pode trazer tanto as aftas à tona quanto também a herpes, a herpes labial, a herpes na boca também pode vir dessa queda de imunidade, né? O vírus da herpes, ela já fica no nosso organismo, mas com a queda da imunidade é que tem as erupções ali que a gente precisa de um tratamento. E o tratamento que a gente pode fazer também, né? Tanto para a herpes quanto para as aftas é o tratamento com laser terapia, também pode ser feito no consultório odontológico esse tratamento com o laser e também, claro, uma orientação do dentista e os medicamentos que possam aliviar ali os sintomas de dor, mas a afta é um ciclo, né? De 10 a 15 dias ela termina esse ciclo e se a gente não cuidar das causas ela pode aparecer novamente. Doutora Adriele, sobre a herpes, eu posso dizer que ela aparece quando o organismo está com baixa imunidade e o estresse, uma sensação de aperto, de situação difícil, de tristeza, de perda, tudo isso faz baixar a imunidade e aí ela encontra um ambiente propício para aparecer? É exatamente isso, Maninha. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, né? E o corpo controla tudo. Então, às vezes é só aquele momento, mas é uma situação complicada. Até mesmo questões de pandemia que nós estamos passando, isso reflete mais em algumas pessoas do que outras. Então, tudo isso pode desencadear uma queda brusca de imunidade e esse vírus aparecer aí de alguma forma, como nas aftas e na herpes, como você mencionou. E essa laser terapia, como que é feita na herpes? Então, a laser terapia, né? A gente coloca um laser de baixa potência onde estão as lesões, né? Isso é feito em consultório, tem as indicações, depende de qual fase que está essa herpes, se ela está na fase vesicular, fase bolhosa. Então, o dentista faz ali uma avaliação de como que está o estágio dessa herpes e a laser terapia também pode ser utilizada para prevenir que essas bolhas, né? Que essas erupções aconteçam. Então, ela é tanto preventiva, se você já é uma pessoa que tem a herpes e ela está no início, ela pode prevenir que ela apareça e ela também pode ser usada para tratar se já estiver em erupções. Esse tratamento com laser pode ser usado em crianças também? Sim, pode ser usado. Não tem contraindicação. O laser está muito em alta e não só para a herpes, né? Tanto para a herpes, tanto para afta. O laser tem uma gama de indicações que a gente pode utilizar. Uma das... Do comportamento de uma pessoa com ansiedade é ruer as unhas. E qual o malefício desse ato para os dentes? Porque a gente sabe para a saúde, né? A sujeira, a mão, nem sempre está tão limpinha. Mas para os dentes especificamente? Certo. Como você falou aí da mão, né, Moni? Está importante a gente ressaltar que principalmente agora na pandemia que a gente está sempre tendo contato com as coisas e precisando higienizar as mãos é mais um malefício, né? De levar uma mão que pode estar contaminada até a boca. Mas para os dentes, principalmente, eles podem causar fraturas, né? Roer a unha, a unha é dura, né? Então ela pode roer a unha, a gente pode quebrar um dente, quebrar uma restauração, né? Então isso pode trazer, além dos desgastes e todas as bactérias que a gente está trazendo para a boca, a gente pode ter um risco maior. Em alguns casos, né, que as pessoas que roem unhas, esse hábito é muito constante, a gente já viu casos de quebra de dente que a gente precisa até de um tratamento de canal nesse dente por conta do tamanho da quebra. Então a gente precisa ficar muito atento e tomar cuidado com esse hábito. Ah, joia demais, doutora Edriele. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrado? Sim, na verdade é o de sempre, né? É o que a gente vive reforçando para não deixar os cuidados da saúde bucal de lado. A saúde bucal, a boca é a porta de entrada para os vírus e também micro-organismo. Então sempre está fazendo uma prevenção correta com o seu dentista, de seis em seis meses, pelo menos com um dentista de confiança e que vai trazer todos os problemas e também as soluções para a sua saúde bucal. E caso alguém tiver alguma dúvida, Monia, pode entrar em contato com a gente para a gente conversar e tirar todas as dúvidas aí do pessoal. Claro, lembrando que o Instagram é arroba goodonto, g-o-u-odonto. Tem mais algum que você gostaria de deixar? Arroba goodonto, também tem o nosso site, né? www.goodonto.com, que tem um blog com diversas informações para todos que quiserem se aprofundar um pouco nesse assunto. já é demais. Então, gente, segue lá, né? Manda suas dúvidas. Lembre sempre de procurar um profissional da saúde para poder te direcionar, te instruir. Arroba goodonto. E também tem o site www.goodonto.com.br Doutora Adele, muito obrigada pela sua participação no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada.